Música de introdução Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Thaís de Bé, galera, só pra fazer mais um vídeo pra vocês, galera E nesse vídeo tá sendo mais um vídeo de mais Sing Monsters pro canal, galera E nesse vídeo vou tá aqui mostrando pra vocês uma ideia que eu tô tendo de trazer uma nova série pro canal, galera Que é uma série de Fire ajudando a airtribal dos inscritos Como que vai ser essa série, galera? Eu vou tá entrando na airtribal de vocês, que vocês vão tá me convidando pra airtribal de vocês E eu vou tá ajudando vocês a tá upando ela Mas, então, Fire, como que eu vou tá convidando você? Bom, galera, eu ainda vou tá vendo isso ainda Mas, antes, eu quero que vocês aceitem a ideia Se vocês querem que eu faça a série assim Tranquilo? É só uma pergunta mesmo que eu vou fazer pra vocês por enquanto Tá? Aí, se vocês quiserem a série assim, eu posso tá fazendo pra vocês, ok? Desculpem aí por eu ter subido o canal com mais Sing Monsters Fui três semanas sem postar vídeo de mais Sing Monsters Perdão a todo mundo aí Mas, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse, like, inscreva no canal Fui, galera Falou!